Liderar a transição do sistema de transporte rumo a um modelo mais sustentável e rentável é o grande desafio da Scania. Por isso fizemos uma revolução completa na nossa linha de caminhões. Cada negócio possui características, desafios, necessidades e prioridades diferentes. Para entregar a solução adequada, criamos um modelo rentável de oferecer soluções sob medida. Graças ao nosso exclusivo sistema modular, conseguimos configurar diversas variantes da especificação técnica dos veículos, que combinadas as soluções personalizadas de serviços conectados garantem máxima rentabilidade e disponibilidade. Vamos conhecer no detalhe esse jeito Scania de impulsionar a sua lucratividade? Tudo parte do entendimento do negócio do cliente e cada detalhe que o torna único. Analisamos a aplicação, ou seja, o tipo de mercadoria transportada e os implementos utilizados. Entendemos a operação, em quais ambientes os percursos são realizados e também os principais pontos de parada e de manutenção. Assim, priorizamos características essenciais, como por exemplo economia, disponibilidade ou segurança. Vamos ver como funciona na prática. Uma transportadora carrega alimentos sob temperatura controlada de São Paulo a Minas Gerais. E para oferecermos a solução ideal, analisamos cada detalhe, como por exemplo velocidade média, quilometragem, rota, peso bruto total, tamanho da frota, entre outros. Quem transporta alimentos em baú frigorífico tem horário para realizar as entregas. Então, além de economizar combustível, aumentar a velocidade média e a disponibilidade dos veículos é fundamental. Com base nessas informações, podemos personalizar a solução Scania. Vamos começar pelo veículo. A cabine ideal é a R, com altura normal e leito. Com nova aerodinâmica e inclusão de defletores e saia lateral, é ideal para operações com velocidade acima de 60 km por hora, garantindo máxima economia. Para que o motorista tenha o melhor ambiente de trabalho, é possível personalizar o tamanho da cama, além de acrescentar o parking cooler e a nova trava interna de segurança. Como serão transportadas menos de 57 toneladas, indicamos um cavalo mecânico 6x2 com motor 13 litros 450 cavalos, ideal para uma boa velocidade média, com baixo consumo de combustível. Devido aos trechos montanhosos, o ActiCruise aproveitará os declives e aclives nas pistas para calcular trocas de marchas mais eficientes, que com o Lei Shaft Brake ficam ainda mais rápidas, garantindo máxima performance e economia de combustível. Agora que temos o veículo ideal, vamos otimizar a performance com os serviços customizados. Tudo começa com a conectividade, que permite uma gestão mais inteligente, essencial para uma frota com 50 veículos. Optando pela manutenção com planos flexíveis, as paradas acontecem de forma otimizada, com base nos dados operacionais do veículo, aumentando a disponibilidade e reduzindo os custos com manutenção. Com o treinamento dos motoristas, garantimos maior segurança e economia de combustível. É assim que a Scania entrega a solução ideal e sob medida para garantir máxima rentabilidade ao único negócio que importa, o seu. Acesse soluçõesscania.com.br e saiba mais.